O que vai ser pela frente, o campeonato há dois anos, ganha nenhum, filho. Tudo isso foi informado, vai saber dos desafios que vai ter, não é? A menos, acho que a dificuldade é tão grande, mas não concentra, a gente trabalha com o exato, também a diretoria, a gente está com a comunicação técnica, a gente está com a comunicação técnica também. Então, a gente espera mais um dado, a gente está com a comunicação técnica, quem que vem e conta um pouco do currículo. Olha, vem o Manuel dos Santos, o professor, o professor, o professor também, bastante diferente. O André Chico, que também acompanha também há oito anos, até com a comunicação aí também, preparada, uma posição matura e experiente, para que possamos realmente encarar essas difíceis que estão no meu tempo para frente. O reino bateu num momento difícil, não tem um elenco. Quanto age meu coloque hoje para jogar numa tapetina? Isso foi informado, mas já sabe, mais ou menos, a gente tem ideia do que comprar, que comprar. E a gente trata bem por cima, não totalmente, porque é o problema que votamos aí. Aí a gente, vamos com o ret homepage, em relação ao governo, para a justiça, é procurar também a comunicação, o trabalho em barco, a gente está com a comunicação, o trabalho em barco, vai experimentar, realmente, contar um trabalho. As contratações serão analisadas. O grupo que tem, me parece, tem que contratar. Então, a gente está no centro da diretoria, para depois que entrarmos em uma consulta.